Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo primeiro a ser segunda, quando nós está primeiro pessoal, primeiro a ser segunda. Pessoal, antes de ver o vídeo, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo mais um dia de vida, nós estamos por aqui, firme e forte. Obrigado meu Deus, mais um dia de vida. Entregamos o resto da semana nas suas mãos. Pessoal, mais uma gambiarra aqui, que a gente bota o lixo ali, pessoal, num tambor ali, ali em cima, mas os cachorros derrubam. E aí, eu disse, o que é o que eu vou fazer? Tampava, ele derrubava, a tampa caía. Aí eu pensei, aí meu amigo Fernando, meu amigo Fernando da Espanha, aí me deu uma ideia, fazer aqui uma gambiarra aqui. Aí eu disse, vou fazer. Só que eu fio assim, né? Fio de todo jeito. Fio ali, tô fazendo aqui, é de todo jeito, né? Já tô dizendo, gambiarra. Porque pode fazer bem bonitinho, né? Mas assim mesmo, que ver de boniteza é modelo, né pessoal? Modelo é que ver de boniteza. Aqui é civil para o que a gente quer, tá bom, né? E pessoal, antes da gente ir para o vídeo mesmo, para mostrar a vocês aqui, quero que vocês dêem uma força aí, a meu amigo Messias. Eu vou deixar o link do canal dele aí, aí vocês vão aí, dê aquela força aí, porque você está ajudando ele, ele mesmo que está ajudando nós. Ele é pessoa assim, é uma primeira, sempre está dando aquela força aí, sempre que pode, ele dá força aí a nós. É gente primeira mesmo, vocês vão lá. O vídeo dele, é bom que vocês aprendem. Você curta o vídeo dele, curta o vídeo dele e mesmo assim está aprendendo a fazer as coisas. Ele é pessoa nota mil, pessoal. E pode ser também, tem agente aqui do canal da gente que mora aí, por aí. Quando ele mora, posso precisar do trabalho dele aí. Então vai lá e confira, que vocês vão ver o que é. Olha, pessoa nota mil. Aí vou aqui, pessoal. Esse brano ainda bem que está mole, hein? Dá uma chuvadinha aqui, está mole. Barra até mais doido. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Agora a tua chuvada vai ficar alta. A chuvada vai ficar alta. Não é possível que o chuvada puxa ainda, né? Não, ficou no grau. Ficou no grau. Não, mas aqui ainda vem a caixa aqui ainda. Já vou socar aqui. A chuvada agora é só a placa aqui, você está pulando aqui. Por cima dos matos não é possível, né? Se não, se voar. Perturba demais o chuvado. Que é aqui nessa altura, pessoal. Não tem condição, não. Não sei que ele entre, por meio que esses matos, pula aqui em cima. Ou venha voando. Porque é demais. O cachorro aqui é uma benção. O cachorro aqui é para poder socar dentro do barra. É, só o barra. Está bem? Pensa que fica firme, né? É. Fica firme e forte. Aí você, se o cachorro derrubou, você não vai estar, né? Porque é no cachorro de noite. Aí é a partir da noite, né? É, a partir da noite. Pessoal, tem dia que é... Tem noite assim que é 11 horas. Meia-noite até já aconteceu. O cachorro desce. Puxa o bolso do lixo, rasga. Fica nojeira no terreiro. Porque eles não só lebram, eles rasgam as bolsas, né? É. Fica um nojo aqui, um nojo. Todo lugar que você via era lixo, que eles tinham assado as bolsas. Aí, aí o meu amigo Fernando, ele disse a mim. Ele já mandou assistir um vídeo para ver, mas eu nem olhei. Eu imaginei assim, mais ou menos, me baseei e vi. Né? Você vai botar o que aí em cima? É? Vai botar o que aí em cima? Vai botar uma caixa, porque aí bota o lixo dentro. Quando estiver cheio, tira a caixa, bota no carro de mão e ele já pode voar fora. É. Entendeu? O quê? Quero ver se o cachorro carregar agora. Fica... Fica... É... Muito mais melhor, porque é no tambor ali. Olha essa mochila do tambor lá, mostra aí. Dá para ver aí. Não é no tambor, é um balde. É. Mostra aí. Ih, pera, deixa eu virar aqui. É um balde aqui, ó pessoal. Tá vendo aqui? É aquele balde ali, ó. Aqui dali, ó. É baixinho. É quebrado ele. Vocês olham assim, ainda é alto. Mas os cachorros vêm dali, daquele portãozinho ali, ó. Passa e pega. Ele derruba, rapaz. Ele derruba. Eles batem, eles vêm correndo, ele derruba. Puxa também. Quando está muito cheio. E ele... Ele puxa. Ele... Como é que se diz? Aquele balde ali, ele está quebrado, não pega água mais não. Ele não presta nada. Ele vai botar o lixo. Agora vai arrumar... Todo quebrado no fundo. Agora vai arrumar o pistão para ele agora. É. Eu aqui... Ele não está mais fazendo... Ele vai fazer mais a função dos lixos. Agora... Eu vou botar essa caixa aqui. Outra faixa aqui. Se essa caixa aqui for baixa. Assim, eu tenho que dar uma outra ali mais alta. Aqui, ó. Aí, ó. No grau, ó. Você não ia prender nada não, não é? Deixa ela assim, solta, né? É. Ah, tá. Você não ia prender com alguma coisa. Isso aqui está mais de barro, porque... Deu chuva daqui, aí se apicou de barro. Aqui, ó. No grau, ó. A gente vai colocar o lixo aí dentro, pessoal. É. É, aqui dentro, ó. Chegou, botou a bolsa de lixo aqui. Meu amigo Fernando, foi assim? É assim mesmo, ou não? Diga aí, viu? Diga aí. Deixa aí no comentário, aí. Aí, ó. Aqui, eu boto o lixo aqui. Aí, quando tiver cheio, aqui, ó. E olha, está na primeira e segunda, né? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tirou. Botou no carro de mão, levou a voa fora, né? Isso. Depois, torna a caixa aqui de novo. Quero ver agora. Ele, ele, coisa, ó. E aí, eu vou passar, e para ficar mais seguro ainda, né? Então, tem um ditado que diz, seguro, morreu de velho. Aí, vou botar, ó, aqui, ó. Atacar com uma raminha aqui. É melhor. Só atacar mesmo. Quando chegar, sai desenrolar e ir. Não, negócio bem acolhado, colicado, não. Fica mais prático. Mas outra gambiarra. É? Nunca acaba gambiarra. É, nunca acaba gambiarra. Gambiarra, pessoal. Mas assim mesmo. Né? Olha aí. Ficou no glá, meu. No glá, meu. Olha lá. É uma zoninha danada. Olha, xariz, cachorro puro. E agora, se você chegar de manhã, tá juntando. Ajunta o lixo hoje. Ajunta o lixo e bota no lixo. Amanhã vai botar o lixo de novo, vai botar o lixo de novo. É. Só que eu espalha. E vão ter uma decepção quando descer de noite, que não vem mais ali os lixos. E vão ter uma decepção. Esse, olha aqui, pessoal. Aperta um pezinho de... Um gigante pai de bananeiro, né? O nome dela é banana não. Ah! É banana não, esse aqui, pessoal. Olha como é gigante, pessoal. É, já tá aqui. Com dois filhotinhos. Vou tirar. Eu vou tirar, vou fazer uma muda lá pra aquela caixa d'água lá em cima. Perto dela. Vou plantar lá. Pra dar uma sombrazinha boa. É, vou plantar os dois pelar. Esse aqui já é o filho de outro que tinha. É? Tinha um bem grande aqui. Ah, é mesmo? Porque não tora, né? Como vai tirar. Aí ficou esse filhinho aí. Eu pensei que ia morrer. Eu não cuidei dele. Depois eu tirei os matos, ajeitei ele e fui se bora. Porque esse, olha. Tem um pouco engraçado pra no cachorro. É muito engraçado, pessoal. Ele bota mesmo aqui, ó. Bem pequenininho. Nice. Aí eu ia mostrar pra pessoal, eu fazia essa gradezinha aqui, esse negócio assim. Mas eu tava lá embaixo fazendo, lá ele tava aqui em cima. Também tava ocupada. Aí eu digo, filho, eu digo, mas lá em cima a gente mostra botando, né? Fica aqui, ó. Aí, veja. Ficou no bralho. Aí tem, e tem ali embaixo outra gambiarra que em breve tá saindo, né? Isso aí. É, porque tá fazendo. Dá acabamento, ajeitar. Quando você vê, já tá na medida. Já tá ficando na medida. Já sei. Eu fiz lá umas gambiarra por lá. Aí quando estiver pronta, eu mostro pra vocês. Porque lá é uma gambiarra das gambiarra mesmo. Aí só pode mostrar quando estiver pronta. Aí pessoal, aí eu vou fazer lá, porque eu tô prego pra terminar lá os negócios aí, vou matar ali lá e eu vou comprar e vou fazer. Terminar. Então já é pronta mesmo, se eu já estiver, agora eu vou mostrar pra vocês. Tem uma inscrita aí do nosso canal aí, que ela veio aqui, ela viu. A gambiarra. Ela esteve aqui, ela deixou, ela deixou, eu tô curiosa, porque eu já não sei, faz dia, né? Aí eu tô curiosa, deixa eu ver. Eu quero ver. Quer dizer, eu não, eu não mostrei nada, não viu não. Quer dizer, foi o marido dela. Agora, ela viu, ela, ele disse que era, né? É, foi o marido que era. Agora ela não sei o que não. Aí, eu e essa semana eu fui pra gambiarra aqui, pessoal. Olha, aqui ficou, ó. Eita, primeira, viu? Ontem mesmo. Já usei muito essa outra gambiarra. Hoje mesmo eu usei logo cedo. Foi, cedinho. De manhã, pessoal. De manhã, se eu acordar de manhã, eu vou logo sabendo dentro do filho. Daqui a pouco eu já vou usar também. Soa, né? Daqui a pouco eu já vou usar. Mas é forte, viu? Liga aí. Já vai usar? Não, não vou usar não. Olha. Olha. Ei, gato. Olha que ficou bom, viu? Muito forte, pessoal. Bom demais, chuveirão. Olha, pessoal. A riqueza do ciclo. Isso se chama riqueza do ciclo. Toda a riqueza do ciclo tá aqui, ó. Olha o tamanho desse chuveirão. Isso é muito grandão. Tendo água. É grandão demais. Tendo água. Ciclo pode ser. Ele pode ser. Ele pode ser. É... Passou pra quem não? Mansão de terra. Que você não possa nem andar dentro. Mas não teve água. Ele não vale nada. Ele pode ser pequenininho. Tendo água. É... É uma benção. Só tá muito quente, meu irmão. Só tá muito quente. Aí... E em breve aí vai ser mais gambiarra. Tem essa que eu tô terminando? Nunca para, minha gente. Vamos dar as maribundas ali, ó. Olha, fala pessoal. Hoje é uma coisa pra vocês, ó. Tá vazio. Essa semana ali eu fui pegar uma manga espada. Não sei quem quer ser. Manga espada. Aí eu fui pegar uma manga espada. Passei debaixo de um gai. Uma maribunda só. Mordeu a minha cabeça aqui, ó. Olha. Eu... Eu... Uma cocorau, eu me levantava. Eu vi a você. Eu sozinho. Eu quase que eu choro. Eu nunca vi uma maribunda aqui pra doer tanto. Pericóis. Um só, mordeu. Um só. E não era a casa não. Ele tava assim, ó. Na rama da manga. Não é aquele não, que é a marabunda? Pô, tem um gai desse aqui. Vê que tem um gai preto desse, ó. Tinha três maribunda. Eu vi quando ele mordeu. Depois que eu fui olhar, ele tinha três, assim. Agarrado assim. Chupando um... Algum líquidozinho que tinha lá na... Que tava meio... Memelado, assim. Mas, meu Deus. Mas foi dor. Foi dor que... Aí eu fiquei com aquilo, assim, ó. Aí eu me lembrei. A dor passou. Quando eu tirei a faca, assim, ó. E botei assim, ó. Aí passou. Dizem que é bom, é bom mesmo. Ah, botar a faca, né? Mas passou. Ela também disse que é bom pra não inchar. Mas pra passar a dor também. Ué, doia tudo isso aqui. Queimava. Dizem que, meu Deus, esse mal não tem veneno na coisa dele. Acho que é uma amarela. Botei assim, ó. Passou. Graças a Deus, assim. Mas foi dor na hora, hein? É... Aí, pessoal. Aí, né? Eu vou fazer mais gambiarra por aí. Com as gambiarrinhas aí. Vocês vão acompanhando aí. Eu sempre gosto. Eu sempre gosto de taquinar. Fazer uma coisa e fazendo outra. Agora, quando eu vejo que vai comer muito meu juízo, eu não gosto não. Eu abadono logo. Eu gosto de ficar fazendo, fazendo. Quando eu faço dois, três, aí. Que dá errado. Deixa pra lá. Eu esquentar meu juízo, nada. Mas quando eu vejo que dá pra fazer, eu começo fazendo. Aí eu erro, né? Aí eu digo, mas sei que dá pra fazer. Eu vou fazer de novo. Aí dá certo. Mas quando tem coisa que... Já falei, tem um bocado de coisa aqui já, mas é complicado. Eu começo a fazer. Começa a cabeça a doer. E eu faço. E dá errado. E faço. E dá errado. E eu termino quebrando o resto. Porque eu tô falando. Eu não faço mais nada, deixa pra lá. Mas é assim, né? O que dá pra fazer, eu faço e eu começo a vocês aí. Ali já tá... Ali aprovado. Eu tenho certeza que ali tá aprovado. Ali o cachorro não vai mexer não, né? Ele tirou ali, olha aí. Vou fora o lixo, pronto. Chegou dali, chegou com a cachorrinha, bota no carrinho de mão. Chegou lá nos lixeiros mesmo lá fora. A rua. Bota a cachorrinha lá. Tem cheiro de novo. Não é Hulk. Hulk tá por ali. Não vai mexer mais não. Como é que tem que parecer não, hein? Pronto, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Pedindo a vocês mais uma vez. Que dê a força aí a nosso amigo Messia Menezes. Não esqueça daquela força aí, pessoal. Que muita gente do canal da gente já é inscrito no canal dele. E quem não for, que a gente tá chegando, tem gente que chega novo. Chegou agora a pouco uns inscritos novos. Aí você vai lá em Messia Menezes. Aí a gente vai deixar o link do canal dele aí. Dê aquela força aí. Vocês ajudando ele. É mesmo que tá ajudando nós. Pode ter certeza disso. Que é, vai. É uma pessoa assim, hein? Você vai se inscrever no canal dele. Pelo canal dele que você vai gostar. Que ela ensina muitas coisas. Que isso aí é necessário. Porque você TV. Você vendo o canal. Assistindo o vídeo dele. Você vai ver ali. Aí sua televisão. Vamos supor, a gente tem a televisão. A gente tem essas coisas. Aí sua televisão dá um defeito. Mais ou menos você já tá sabendo o que é. Aí você for inscrito no canal dele ou você diria, Messia. Aí você vai lá e comenta. Minha televisão fez esse problema assim. Aí você é de longe, né? Aí você é de outro lugar. Aí ele vai dizer assim. Foi isso. Aí você vai dizer assim. Mas, Messia, mais ou menos. Você vai dizer o preço. Aí ele vai dizer o preço a você. Daquele conceito. Aí quando você for levar pra outra pessoa. Você já tá sabendo do preço. Quando chegar lá e o cara dizia assim. Vamos supor, o defeito, o conceito é cem reais. O cara lá dizia que é duzentos. Aí você dizia. Não. Que é isso. Tá, não. Você já sabe que é isso que é cem. E Messia, né? Isso aí já ajuda muito vocês. E vai lá e dê aquela força a ele. Ele, viu? É um calamaerecedor também aqui em nós. Fique tudo com Deus, pessoal. Até amanhã no próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de deixar aquele joinha. Pra dar aquela força. Se gostar desse joinha. Ainda mesmo se não gostar, deixa o joinha também. Pra dar aquela força a nós. Aquele abração. Fique tudo com Deus. Tchau. Tchau, pessoal.